Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um desafio comédia ao vivo e hoje os temas, mano, os temas estão demais. Eu vou chamar primeiro o elenco dessa noite, com muitos aplausos para o Fábio Rabin, Murilo Couto, Fernando Berger. Ah, cadê o Fernando Berger? Fernando Berger. Todos vocês que acompanham já o desafio comédia sabem que a galera recebe os temas e tentam fazer piadas sobre os temas nessa semana. Eu vou ler, mas antes, eu queria... Temos ali quatro assentos e não temos o quarto elemento. Eu gostaria muito de convidar um amigo meu que está aqui hoje, que eu faço parte do podcast junto com ele, o Papagaio Falante. Se inscreva também no Papagaio Falante. Está aqui um fenômeno. Muitos aplausos para ele, Sérgio Malandro, que está aqui. Sérgio Malandro, cadê o Sérgio Malandro? Cadê o Gulu-Gulu? Chega aqui, Gulu-Gulu, por favor. Cadê o Gulu-Gulu? Chega aqui, Gulu-Gulu, senta aqui com a gente. Ele está ali, bem escondidinho ali, vai botar máscara. Mas aplausos para o Sérgio, até o Sérgio chegar aqui. Botei o Sérgio na furada. É verdade. É verdade. Vem para cá, Gulu-Gulu. O malandro já ficou muito tempo aqui em cartaz também, já conhece bem a casa. Mais um aplauso para o Sérgio Malandro. Deixa eu ver por onde o Sérgio Malandro vai subir aqui, Gulu-Gulu. Vem para você estar ali com a gente. Só sentar para você ver daqui, cara. Para a gente pegar a sua reação rindo, porque ninguém nunca viu você rindo, né, malandro? Que fase, malandro? Tudo bem? Bom, tem um podcast chamado Papagaio Falante. Se inscreva também no Papagaio Falante. Está muito bacana lá. Bom, vou ler aqui os temas dessa semana. Depois a gente vai falar do Papagaio Falante. É, fica assistindo aqui, pô. Que legal aqui. Olha só os temas dessa semana, cara. Temos três temas aqui. O pênis do Napoleão Bonaparte foi roubado. Foi roubado, foi roubado. Ele já viajou o mundo inteiro. Foi roubado lá no autópsia e foi encontrado lá nos Estados Unidos. Esse é o primeiro tema do desafio de hoje. E é real, foi roubado. Foi roubado lá no pênis. Na autópsia. Roubaram e levaram para os Estados Unidos. Viajou muito e foi lá encontrar lá nos Estados Unidos. Esse é o primeiro tema. É bom que vocês estão inteirados. Vai dar certo. Bom, o segundo tema. Mulher de 75 anos. Ela deu à luz uma menina lá na Índia. 75 anos. A menina já nasceu neta. E é bom, né? Isso é importante. E tem um jogador de vôlei. Esse é o terceiro tema. Jogador de vôlei. É lá, italiano. Ele acreditou que ele estava namorando, sabe com quem? Com a Alessandra Ambrosio. À distância. E ele sofreu um golpe. Ele gastou 4 milhões achando que estava namorando. Ele nunca pensou assim. Porra, liga a câmera aí. Vê se é você mesmo. E ficou 4 anos ali dando dinheiro para ele. 4 anos, 15 anos dando dinheiro. Foram 4 milhões que ele gastou. Esses são os três temas. Sejam bem-vindos ao Desafio Comédio Ouvir de hoje. Quem será o primeiro a entrar nessa barca furada? É, qualquer um? Então, Fernando Berger. Aplausos para Fernando Berger. Berger. E eu fiz piada de velho, né, Sérgio? Caralho. Porra, roubaram a piroca do Napoleão, caralho. Mas quem rouba uma rola? Não, vamos raciocinar aqui. Vamos raciocinar aqui. Tem alguma grávida aqui? Tem alguma grávida? Não, isso é desejo de grávida. Não, no meio da noite, duas da manhã, ela vira para o cara. Hum, estou com desejo. O cara fala, pede, amor. Pede o que você quiser. Tudo o que eu quiser. Qualquer coisa. Ah, eu quero uma rola. O maluco tira, toma-lhe. Ela fala, não, de Napoleão. Caralho, Napoleão Bonapica. Durante a autópsia, os órgãos foram parar em vários lugares. O rim foi para um país, o pâncreas foi para outro, a rola foi para os Estados Unidos. Picaram o maluco. Quem fez essa autópsia? A Elisa Matsunaga, né? Caralho, puta, a rola do maluco está em tudo quanto é lugar. Daqui a pouco você liga o Netflix e fala... Caraca, maluco. Os francês é foda, né? O Zidane perdeu a cabeça. Napoleão perdeu a cabeça, o pau, os caralhos, tudo. Eita, porra. Isso é uma questão boa para o Enem, não é? Mas, meu Bolsonaro, vamos colocar essa questão aí. Qual que é a cor do cabaço branco do Napoleão? Porra, essa eu achei que era do caralho, Murilo. Porra, não tem gosto? Obrigado. Mas tem, galera. Porra, valeu. Foi um foda. Obrigado, porra. Essa eu falei, essa vai arregaçar. Arregaçou mesmo. Cabaço branco, cabaço branco, cabaço. Muito boa. Durante 15 anos, o maluco achou que tinha um relacionamento, né, com a moça, né? Você já passou por isso, né, querida? Eu também. Eu comprei um Fiat achando que era carro. Já teve um Fiat, já? Já sabe que eu passei. Qual que era o apelido do teu Fiat? É pobre e não coloca apelido, imagina. Não tinha apelido meu, era Tonhonhonho o apelido meu. Nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, ele pegava na primeira. Era Tonhonhonho, 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 Tonhonhonho. Tinha uns mano que ficava na frente da minha casa, assim, numa praça. E eu Tonhonhonho, Tonhonhonho. Teve um dia que tava um frio do caralho e eu insisti. Tonhonhonho, 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 Tonhonho, Tonhonhonho. E na praça os mano. Tonhonhonhonho, Tonhonhonho. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Fábio Rabin, é com você, senhoras e senhores. Já me fudi. O Sérgio Malandro está me contando que ele está muito feliz de estar aqui. Pô, que legal que vocês me chamaram, bro. Bom, vamos lá, mano. Primeira notícia, hoje, literalmente hoje, a gente recebeu isso aqui. Uma senhora de 75 anos virou mãe. Parece a história do judaísmo, isso que não faz o menor sentido. Hoje temos uma judia na plateia aqui, entendeu? Mas, enfim, com 75 anos você não dá a luz, você espera a luz. Meio que... Ela não fez uma cesariana, ela fez uma cleópatra. Se bem que a cesariana é antiga, então não fez sentido. Mas obrigado por vocês rirem do mesmo jeito. Quando eu vi a notícia, falei, pô, 75 anos, teve um filho. Eu falei, caralho, o Diogo Portugal saiu na mídia. Mas ninguém conhece ele, ele não veio no show. Vocês conhecem o Diogo, saudades. E olha só, mano. Pô, imagina, pô, a criança. Todo mundo ri dessa porra, mas não imagina a criança, mano. Amamentando. Olhando e pensando, mano, o mundo é uma merda, velho. Eu quero voltar. Aí pensando bem, não quero também. Não tenho pão de rir, mano. Mas já chegando pro marido, falou, ah, estourou. Falou, o quê? A bolsa não, é gases. Essa não foi tão boa. Agora, mano, deve ser meio curioso, assim. Porque, pô, na mesma época, o bebê precisa de fralda e a mãe também. Compra na promoção, pô. Compra na promoção. Imagina, pô, chegando em casa, o pai falando, ó, tá aprendendo a andar. Os caras, caralho, o bebê, não. A mãe, ela voltou de uma cirurgia de artrite. Tá reaprendendo a andar. Agora deve ser cruel, pô. Imagina o papo com a filha, né. Falando, ó, filha, você vai ter que, sabe, ser responsável. Trabalhar. Porque um dia, a mamãe pode não estar mais aqui. E a filha, tipo... Tivemos uma performance. Tivemos uma performance. Mostrando o meu lado de ator aqui pra vocês. Legal que eu perdi o texto agora. Sou um bosta, mano. Agora, mano, eu vou dizer um negócio. É outra notícia aqui, porque essa foi uma bosta. Um italiano namorou a Alessandra Ambrosio de mentira por 15 anos. Não faz o menor sentido esse negócio. Imagina o cara, mano, um namoro virtual. O cara se envolveu, né. Essa é a real. Ele se envolveu, parece que ela ligava pra ele antes do jogo, depois do jogo. E ficava dando as desculpas, né, por 15 anos. Essa mulher era boa de desculpa. No final, descobriu que era uma senhora de 55 anos que ficou trocando ideia com ele. E o cara, porra, é meio triste isso, né, mano. E o cara caiu no bagulho, né. Tava falando, ó, preciso de um dinheiro aí. O cara, tá, mas quando você vai me ver? Mês que vem. Aí chegava mês que vem. O cara, e aí? Tá vindo? Não. Deu um problema. Perdi o voo, me deposita mais dinheiro. O cara deposita mês que vem. E aí, mano, 15 anos, velho. Imagina se esse cara hoje, depois de 15 anos, encontra Alessandra Ambrósio. Eu acho que ele chega, né, ele fala, ó, você desculpa, eu não sei como te explicar, mas eu mereço pelo menos um selinho. E a sociedade aprovaria isso. Um selinho, você merece. Alessandra, se você estiver vendo esse vídeo, você não... Ela assiste todos os desafios, tá. Ou foi a velha virtual que mandou pra nós. Inclusive, mano... Eu acho que eu pedi o divórcio por causa dessa velha virtual. Então, é... Pô, esse malandro tossiu na minha piada. Acho que ele não gostou. Mas tudo bem, mano. Eu sei que, pô, imagina... Pô, jogador de vôlei aí, cara. O cara, porra... Imagina. O cara foi enganado aí por, porra, por 15 anos. Acho que o único jogador que foi mais enganado foi o nosso Maurício do vôlei, que ainda acredita no Bolsonaro depois de três anos. Acho que esse foi pior. Murilo Couto, mano. Pabllo Rabin, pessoal! E aí, malandro? Tá tranquilo aí? Que diversão, né? Caralho. Bom, fodeu agora. Eu não li as notícias. Tava lendo agora. Tava desesperado ali. Então... Por isso que eu falei, faz, Rabin, faz mais essa. Deixa eu ler. Aí ele fez a única que eu tinha. É, a velha que pariu. Essa aí eu nem li. Essa eu nem sabia. Eu fiquei sabendo agora. Uma velha muito velha pariu. É o útero mais forte do mundo. Parabéns, velho. Não é nenhum parabéns, né? Você se fudeu, né? O que você vai fazer com essa merda agora? Nodinho. Não é bom, não é bom. Ela não é uma abençoada. Ela é uma condenada mesmo. Por que essa velha tá fudendo até agora? Uma coisa é o útero. Beleza, é um útero extraordinário. Mas por que você tá fudendo? Não dá pra gozar fora, não, senhor? Qual é a notícia? Napoleão, Napoleão. Beleza, essa é top. Caralho, essa notícia é muito boa. Nem acreditei. O corpo do Napoleão, lá na casa do cara, lá no começo foi saqueado. Arrebentaram, arrancaram todos os órgãos, mas cuidaram e venderam pras pessoas. E aí o pau dele acabou nos Estados Unidos. Beleza. Mas olha que maneiro. Primeira coisa que já me veio na cabeça. Duas coisas. Cara, quem é que arrisca a vida, arrisca a liberdade, arrisca a segurança pra ter o pau do Napoleão numa mochila? Entendi. Por que você faz isso? E a segunda coisa que eu pensei foi eu queria ter o pau do Napoleão numa mochila. Parando pra pensar, vale a pena pra caralho. É o pau do Napoleão. Ninguém tem essa merda. Ninguém mesmo. Só tem um. Só tem um. Entende. O Nike Jordan. Porra, mas tem 100. Entende. Jordan Air. Tem uns foda. Nike. Tem 100. Pau do Napoleão. Porra, mano. Personalizado. É foda, mano. Os caras roubaram. Olha, aí a história do pau do Napoleão. Não é de hoje essa obsessão. Isso existe. Parece que tem um mercado negro de milionários que fica comprando órgão de pessoas célebres. Entende? Eu já pensei em entrar na Deep Web procurando essa comunidade. Entende? Dependendo do preço, eu compraria. Tipo, o cu do Beethoven. Tu não queria ter numa caixinha de areia assim, o cu do Beethoven. Porra, tu deixa no Spotify e o cu do Beethoven ali te acompanhando. Entende? Beleza, não é a orelha, não é a mama. Mas é o cu dele. Legal, mano. Eu compraria mesmo. Eu vi que foi um médico. Ah, sim. O médico arrancou do Beethoven, desculpa. Do Beethoven, não. Do Napoleão. Arrancou o pau do Napoleão. Aí o rim foi pra um lugar, entendeu? O pulmão foi pro outro. O pau ficou na caixinha secreta. Esse aqui tem dono. E aí eu li quem foi e comprou. Foi um padre lá da cidade do próprio Napoleão. Um padre gastou dinheiro ali pra comprar uma rola. E não era nem de criança a rola. É um padre que vem quebrar estereótipos. Rola pra mim só de adulto, disse o padre. Chocou a comunidade católica da época. Mas ele correu o risco pelo seu amor. Era o pau do Napoleão. O maior de todos. Aí, beleza. Maior não é o maior pau. Digo, maior batalhador. Não sei, o tamanho do pau não diz na matéria. Eu juro que eu procurei. Foi a primeira coisa. Centimetragem. Qual? Qual? Pau do Napoleão. Tem um vídeo. Tem um vídeo. Pau do Napoleão no YouTube, eu juro. Não é assim, tá? É Napoleão Pines. Existe. Procurem. Acabei de ver aqui na matéria. Aí tem o... Aí só as pessoas. Quem comprou? Onde é que está? Qual foi o caminho? A rota do pau do Napoleão. O mapa. O pauzinho passando pelo mundo. Entende? Tudo bem animado. Um documentário. Vem assim, ó. A rola ficou na minha casa durante um tempo. Eu juro, tá? Vocês assistem. É muito bem feito. Minha casa durante um tempo foi conhecida como a casa do caralho. E que caralho, hein? Eu assisti o vídeo. Acabei de ver agora enquanto o Rabin estava falando. Eu estava vendo. E eu não vi, caralho. Eu não vi. Eu fiquei puto porque não mostra a rola. Eu estava esperando. Mostra a caixinha. Mostra tudo. E a rola, meu amigo. Não vai mostrar essa rola aí? Eu imagino os comentários desse vídeo. Deve ser, cadê a rola? Que hora que é a rola? Que o nome do vídeo é rola. E não tem rola. Onde está a rola? Entendeu? Porque isso é televisão francesa. Chique. Ah, só fala. Deixa na imaginação. Meu irmão, se fosse na rede de TV. Isso é jornalismo. Tu é doida? Ia ser essa rola do começo ao fim. Até uma jornalista em cima da rola, assim, em 3D. Foi por aqui que Napoleão ganhou a Primeira Guerra. Tu é doido? Eles iam explorar essa piroca, meu irmão. Especial fim do ano. Tu é doido? Eu estou te falando. A Luciana Gimenez ia apresentar um programa piloto que ia ser só sobre os testículos. E os testículos? Onde estão? Dizem por aí que os testículos estão no México. Que babado. Dr. Ray vai trazer os testículos. Ah, os testículos, Napoleão, as bolinhas mais bonitinhas. Não, não, não tem, não tem esse programa. Mas eu gostaria. Bom, uma coisa que eu vi também é que recentemente esse pênis foi parado nos Estados Unidos porque um urologista comprou. E o que me surpreendeu foi o preço. 3.800 dólares. Sério? Comprou a pica, comprou a pica. 3.800 dólares. Quatro? Mano, sério. 3.800 dólares. Eu juro. 3.800 dólares. Vale a pena, não vale? Sério mesmo, sério mesmo. O pau do Napoleão, do nada. Imagina, eu ia... Bom, só o vídeo do YouTube que eu ia fazer. Comprei o pau do Napoleão. Eu ia mostrar tanto pau do Napoleão no YouTube que de dólar ia me pagar rapidinho o próprio pau do Napoleão. E isso dando certo, meu amigo, eu vou comprar órgão de todas as celebridades que eu puder. Deixa eu parar de falar sobre isso. Último. Golpe da web namorada. É, fudeu. Esses jogadores de vôo aí, eu nem sei o que falar. Isso aí eu também vi, todo mundo comentou. Isso aí foi foda. Eu não sei. É o cara mais burro que eu já vi. É só isso, velho. Puta que pariu. É normal, cara. Eu já devo ter mandado umas putarias para uns gordos na net. Entendi. É normal você fazer isso. O gordo pega uma foto de uma mulher assim e fala quer foder? Aí eu quero. Entendi. Claro que essa mulher é austríaca. Por que ela estaria em Ribeirão Preto? Não entendi. Do nada. Ela esquiando. Tô aqui em Ribeirão. Eu, caralho. É mesmo? Quer me ver pelado? Normal cair nessas merdas. Mas 15 anos? Dando dinheiro? Peraí, meu. A galera começou a avisar ele. Ele zoava ele. É só mais isso aí. Sei lá qual é o nome dela. Mais 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 isso. Ele não, meu. Peraí. Tá longe. Tá preocupada. É que trabalhava muito. Tinha um coração ruim. Ela falava. Não consigo te ver porque meu coração é fraco. Tô com problema cardíaco. Toda hora que eu tô no hospital. Ele, ah, então pega o dinheiro aí pra tu cuidar aí, né? Quanto é o remédio do coração, pega aí, pô. Eu comprei. Aí ele, ai, tô com coração ruim aqui. Aí ele mandava as fotos. E você fazendo crossfit? Não é ruim, não, pro seu coração? Por que que você tá na montanha? Por que que você tá escalando Everest? Não é ruim, não? Você não tava internado ontem? Cuidado, hein? Everest é foda, né? Pega dinheiro aí pra você escalar direitinho. Ele começou a pedir empréstimo da família. Por isso que pararam ele. Falaram, não, velho. Você é muito burro. Agora ele tá devendo 60 mil euros. Caralho. 60 mil euros. Ele tá devendo hoje em dia. Dá pra comprar quantas rola no mercado mesmo. Tchau, pessoal. Boa noite. Recebam o Luiz Pransa, pessoal. Que loucura esse negócio do Napoleão aí. Muito doido, né? Porque se fosse o quê de bengala? Não ia ser fácil roubar. Então iam passar cinco pessoas. Segurando aquela coisa. Onde vocês estão indo? Ah, não. A mudança aqui. Estão fazendo a mudança aqui. E se daqui o que de bengala ele é ereto, já chegava lá nos Estados Unidos. De bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso desafio. Mas eu queria saber do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. O que você tem a dizer sobre esses temas, Sérgio Malandro? Aplausos para o Sérgio Malandro. Vamos saber do Sérgio Malandro. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Bate palma aí. Grita aí. E aí? E aí? Tamo vivo? Pandemia? Porra. Qual é o assunto? Qual é o assunto? Tenho preparado. Eu queria entender o seguinte, meu irmão. A gente tem cada amigo, bicho. Hoje foi um dia de folga minha, porra. Sexta-feira. Tô ali tranquilo, cara. O cara vem. Porra, o cara faz um show descalço, esse cara. Porra, malandro. Tô ali sentado, porra. Sobe aqui pra falar do Napoleão. Eu quero que o Napoleão se foda, cara. Porra. Napoleão. Porra. Quero saber quem vai ganhar amanhã. São Flamengo ou São Palmeiras? Porra, Napoleão. Eu tenho trauma com esse nome, Napoleão. Porque, porra, eu tenho uma experiência com Napoleão, cara. Porra, eu fui fazer esse exame aí do homem aí. Novembro Azul. Eu fui em agosto. Porra. Aí, meu escritório marcou lá o bagulho. Eu fui super bem tratado. Uma senhora super educada. O senhor Sérgio Malandro. O senhor bote de uma ventalzinha. O doutor já vai chegar. Eu nunca mais vou em doutor que tem 35 anos, 36 anos. Eu não vou. Essa molecada aí cresceu comigo. Pra mim foi uma gota d'água. Ninguém me leva a sério. É verdade, bicho. Porra. É verdade. Não tem nada a ver com o pau do Napoleão. Mas vou contar a minha história aqui também. Que porra. Que foi do Napoleão, porra. Porra. O assunto pica do Napoleão. Porra, brother. Eu estudei pouco, cara. Mas Napoleão não tem essa parada de peru do Napoleão. Napoleão, sei lá o que ele fez. O que ele fez? Era primo do Lampião. Napoleão. Meu Deus, cara, porra. Eu peguei covid. Eu peguei covid. Eu não me lembro mais de nada. Não tenho mais memória. Fiquei oito dias no hospital com covid, porra. Tô lá. Ninguém me leva a sério, porra. Eu tô lá no hospital. Eu peguei covid mesmo. Fiquei oito dias lá, pá. Aí veio um cara assim com um negócio assim azul. Aquela máscara. O senhor Sérgio Cabalcante. Falei, sim. Vamos ter que entubar. Falei, o quê? Falei, rá, pegadinha do malé. Vai entubar, porra de novo. Que é isso mesmo? Que vida é essa, porra? Falei, porra, chama o cardiologista. Meu coração já subiu aqui, porra. Vai se fuder com essa máscara azul. Porra, pegadinha. Realizei meu sonho, porra. Que é isso, bicho? Minha vida inteira é isso, cara? Não sei mais o que eu faço, porra. Ontem eu fiz um show. Me botaram ali no hotel. Todo chique, porra. Eu entrei no hotel. Tava um calor aqui em São Paulo, bicho. Porra, eu não sabia ligar o ar-condicionado. Aí liguei lá embaixo, o cara, boa tarde, recepção, ator. Falei, Antônio, é o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, iaia. Iaia, do Blue. Vê se você pode me ajudar. Não tô sabendo ligar o ar-condicionado. Como é que eu faço pra dar uma refrescada aqui no quarto? Sérgio Malandro, você está vendo um estonjo branco à sua direita na parede? Falei, tô. Então, bota no cu que refresca. Juro, juro por Deus. Falei, o que você falou, meu amigo? Falei, bota no cu que refresca. Falei, você é louco? Sérgio Malandro, aproxima-se do estonjo. Eu me aproximei. Sou lento que você... Está vendo? Eu comecei. C-O-O-L. Então, bota no cu que refresca. Você acha que eu sou obrigado a saber que cu é frio em inglês, meu irmão? Se fosse para o Marcelo e falar, bota no cu que refresca, é porque sou eu, cara. As pessoas me levam na sacanagem. Porra, é o tempo todo isso, bicho. Esse Napoleão, eu tive esse doutor Napoleão, era um jovem. Porra, quando eu entrei, a senhora subeducada, só bota um aventalzinho, o doutor já vai chegar. Quando o doutor chegou, ele tinha uns 35 anos. Quando ele me viu, sai esbalando. Você está no meu consultório. Eu cresci com você. Eu estou nervoso. Eu falei, eu também. Eu estou muito nervoso. Eu falei, eu também. O cara começou a botar uma luva, começou a se transformar. É. Mandava muitas cartas lá para a porta dos desesperados. Você nunca me respondeu. Eu falei, nem sabia. Nada como um dia após o outro. O cara botou o gregor, repitei. Ah, mas faz ia é, faz ia é. Falei, o quê? Faz ia é, faz ia é. Eu nunca imaginei o que ia fazer ia é com o dedo no cu. Mas não é ruim, não. Experimenta. Ô, Fábio Rabir, essa pandemia ensinou tanta coisa para mim, bicho. Ô, Luiz França, eu transei de máscara. Quem transou de máscara, levanta a mão. Porra, bicho. Eu estava namorando uma gata antes do carnaval. Aí você pariu da gata. Falei, quero passar o carnaval. Chegou o carnaval, meu irmão. Acabou o carnaval, pandemia. Fiquei zerado. Zerado. Está seca. Um mês na seca. Dois meses na seca. Comecei a ter medo de mulher, meu irmão. Eu moro no Rio de Janeiro e falei que é praia. Aí eu ficava na minha casa e eu andava, né? Botava máscara e ia andando pela praia. Daqui a pouquinho vinha aquela bonitona, gostosa, passava por mim. E aí, essa? E aí, é o caralho. Sai de mim, demônio. Sai de mim. Ah, faz o acerto. Chega perto de mim. Pô, teu ar vai pegar em mim. Eu fiquei louco, cara. Depois de três meses, aí liguei pra uma gata que eu ficava já um tempão. Porra, já tinha uma intimidade com ela. Aí liguei pra ela. Fala, pé. Aí, sabe que é pé, né? Pra um amigo. Aí eu falo, XC. Xochota caridosa. Como é que está tudo aí? Estou subindo as paredes. Então vem subir aqui. Vem escalar. Mas vem de máscara. Ela foi de máscara, bicho. De máscara. Estou falando sério. Eu de máscara, de máscara. Eu comecei aquela brincadeira. Pega aqui, pega ali. Que é boquinha. Falei, amorzinho, eu gosto de fazer um pedido. Faz um buraquinho na boquinha só pra fazer o gogó, gogó, gogó. Aí, ó. Daqui, ó. Daqui a boquinha. Pá, 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 pá. Daqui a boquinha. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Que é isso, bicho? Olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz, cara. Aí me botaram em tudo que é grupo. Grupo do Neymar, grupo da Ivete Sangalo, meu irmão, cada grupo louco, braga. O grupo, eu entendo, tem um grupo assim, grupo da putaria. Porra, toda sexta-feira, hoje sextou, hoje sextou, porra, grupo da putaria. Nem conheço os caras, nunca vi. Mas é um grupo engraçado, todo dia, é sacanagem, toda sexta-feira, manda um cu. O grupo todo manda cu. Cu pra cá, cu pra lá. Cu, 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 cu. Aí eu botei uma cerveja. Porque eu falei, sexta-feira é dia de cerveja, não é dia de cu, sexta-feira. Aí eu meti uma cerveja, pra nada descontraído. Aí todo mundo fez, ah, todo mundo assim, vomitando. Eu queria até fazer uma pesquisa, pessoal, é sério, uma pesquisa. Acenda a luz, por favor, da plateia. Quero fazer uma pesquisa. Quem gosta de cerveja, levanta a mão. Quem gosta de cu, levanta a mão. O cara foi levantar, a mulher já... O cara todo alegre, a mulher. Mas... Me botaram... Me botaram no grupo do Neymar. Escuta essa, Rabinha. Neymar, Tiaguinho, Medina, pô, puta de um grupo maneiro. Tô lá no grupo. Aí tô lá vendo, bababra, cabocinho, pô, tô vendo o Neymar falando, cabocinho, rá, Neymar. Aí ele fala, Serginho, tá no grupo. Manda um iêê. A galera te adora, um iêê. Aí ele, agora faz o glu-glu, faz o glu-glu. Aí eu falei, Neymar, aquela mulher que queria que prejudicava, eu logo vi que aquilo ali era mentira. Aí ele, é, você me conhece. Falei, não, porque eu nunca vi você apanhar e levantar, pra quê? Pra quê que eu fui falar essa merda? Tem um silêncio no grupo, eu botei kkkk, porque pá, removeu, me tiraram do grupo. Aí me botaram, me botaram do grupo, da Ivete Sangalo, escuta essa, Ivete Sangalo, Angélica, Luciano Huck, Xuxa, Sabrina, puta de um grupo maneiro. Eu tô lá, me botaram, eu tô lá. Aí eu tô vendo a Ivete falando com a Angélica, Angélica, você tem que vir aqui na Bahia pra comer um vatapá especial. Eu tô vendo, aí eu botou no grupo, falei, ah, também quero vatapá. Aí, aí a Ivete, fala, Serginho, tá no grupo, Serginho. Quando você vier aqui, Serginho, você não vai comer vatapá não, você vai comer um docinho de estudante, chamado punheta de estudante. Eu conheço esse docinho, é um docinho de tapioca. Eu falei, Ivete, tudo bem, eu vou aí comer esse docinho, mas me diga uma coisa, Ivete, você gosta de caldo verde? Ela falou, eu adoro. Eu falei, então chupa o pau de Hulk. Pra quê? Pra quê? Pra quê que eu fui falar essa merda? Deu um silêncio no grupo, aí eu botei kkkk. Daqui a pouquinho, o Marcos Bastinho me liga, porra, malandro, só fala merda, porra. A Ivete já namorou o Luciano Hulk, eu falei, eu sabia disso, o caralho, eu não sabia disso? Eu tô falando do Hulk, o super-herói verde, eu não sabia que a Ivete já chupou o pau do Luciano Hulk. Aí, pá, me removeram, me tiraram do grupo. Toda hora me tira e me bota do grupo. Ai. Ai. Ai, que furba, dá pesada, hein, bicho? E a mulher que transou, com 75 anos, porra, o pau do Napoleão. Será que quando eu morrer, eu fico pensando, dá na boa agora, assim, papo cabeça, quando eu morrer, o que será que vão tirar de mim, assim, pra botar? O que você sugeriria? Pelo trabalho, eu diria que o cérebro, né, velho? E você, Rabi? Acho que o boné é de ventilador, mano. É uma boa ideia. E você, brother? Quer me derrubar, né? E você, meu parceiro do podcast, que nós temos um podcast chamado Papagaio Falante. O que você acha quando eu morrer, as pessoas vão guardar, assim, pra sempre? Vão guardar o seu glu-glu-glu. Yeah? Eles vão levar isso aqui, ó. Aê, glu-glu. Faz o glu-glu. Faz o glu-glu. Faz o iê-iê. Iê-iê. Sabe quando eu transo, cara? Eu só transo o chapéu de Edson, agora. É, eu tava lá, ha, iê-iê. Ha, gozei. Já gozou? Falei, pega ali no malandro, gozei, porra. Sérgio Maronio, senhor e senhor. Muito boa noite. Continue com os aplausos pra receber o nosso elenco do desafio comédio ouvido de hoje. Mão de aplausos pra ela. Nina, vem pra cá, Nina. Todos aqui, todos aqui. Temos o Murilo Couto, nós temos aqui Luciano Guima, nós temos aqui o Jonathan Alves e eles vão falar hoje de três temas que, mano, são temas que saíram nessa semana na internet. São três temas que a gente vai tratar aqui e fazer piadas com esses temas. Eles vão ter que fazer piadas, então isso aí vai ser muito foda. Ó, um homem, primeiro tema, um homem, ele questionou, ele falou que teve complicações com o Covid e o pênis dele diminuiu. É um tema muito legal e uma desculpa muito boa. Porque agora eu posso falar pra qualquer mina que saiu comigo e falei, peguei o Covid. Isso acontece. Alguém ia fazer uma piada desse tipo? Olha lá, tá vendo? Isso acontece também que as piadas as pessoas vão falando e foda, vou fazer todo mundo agora. o cantor, é Drake, o nome dele é Drake? É Drake. Drake, o que ele fez? Ele colocou pimenta no preservativo. Esse é mais um tema. Acho que alguém falou pra ele assim, precisa pimentar a relação. Essa foi boa, hein? Que da hora. E saiu a lista do BBB 22. Ei, que festa, hein? que coisa linda, que maravilha. Ei, fogos e tudo. Eu não vi, mas eu fiquei pensando assim, pô, a lista do BBB, cara, 22, não mudou muito. Tinha que ter coisa diferente, tipo, cegos. O jefinho da Praça Nossa, já pensou? Big Fone. Eita, porra, que 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 dá? Que que tem, cara? Que que tem? Que que tem? Bom, esse é o desafio comédia, hoje estamos começando, aplausos para os nossos comediantes de hoje. Já vou chamar aqui, Luciano Guima, o primeiro comediante de hoje. Aplausos para o Luciano Guima. Ei, voltei. Então, e o cara que, o Luiz não explicou direito, eu vou explicar pra vocês. o rapaz, ele transou com a moça, aí ele foi jogar o preservativo fora, pra moça não passar o preservativo no negocinho dela aqui, a intenção dela era engravidar dele. Aí ele jogou camisinha, jogou pimenta dentro da camisinha. E aí foi um climaço, né? É... E a Disney vai até fazer uma versão infantil desse filme. Vai chamar pênis ou pimentinha. Agora faz todo sentido aquela marca de pimenta, né? Chavasco. Esse cara deve ver a polícia usando spray de pimenta, deve ficar de pau duro, né? Eu imagino o espermatozoide chegando no útero. Aqui é o útero? Sim, hermano! Arriba! Ai, ai, que coisa boa. Agora, se eu sou mulher, eu ia pensar duas vezes. Porque, ah, eu vou engravidar desse cara. Beleza, eu vou pegar a camisinha dele. Mas eu viro pro lado, o cara tá fazendo um shot com a camisinha. Imagina a criança que vai sair disso aí. Ela comeu um patê de bosta com giz de cera, pouco custa. Ai, ai, que coisa boa. Ai, Deus. Não, agora vamos falar a verdade, né? Dá uma receita muito boa, né? Imagina. A pimenta na camisinha. Se jogar a salsa, molho de tomate e vodka, dá um Bloody Mary da porra. Olha isso. Ai, que coisa boa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não. E o Big Brother, que coisa boa, hein? cultura na nossa televisão. É o que a gente faltava pra gente, hein? Eu já amei, porque tem uma moça que chama Eslovênia. Eu já amei demais. Eslovênia. Minha mulher me gritou, ela tava assistindo na televisão, ela falou, amor, você viu quem vai entrar na próxima temporada? Falei, quem? Ela falou, a Eslovênia. Falei, mas não tinha acabado ela na casa de papel? O que que tá acontecendo? Parece que o Boninho tá jogando War, né? A Eslovênia vai invadir o Azerbaijão. depois ela vai pro Arcrebiano, vai invadir lá também. Obrigado. Que coisa boa. Não, e vencer o Big Brother também não é sinal de sucesso, porque tem muitos campeões do Big Brother que estão na bosta. Por exemplo, a Cida. Ficou pobre de novo. O alemão foi preso porque bateu no trânsito. A Maria namorou Luiz. Olha que desgraça. Você viu, Luiz? Ninguém acredita que ela namorou com você. É verdade. E tem a Jade Picom, né, que entrou lá e falou que ela tem mania de limpeza. Que ela não encosta numa maçaneta, num botão de descarga. Que ela toma não sei quantos banhos por dia. Ela é a Vi Tube do mundo invertido. Olha que coisa boa. Ai, ai. E eu fiquei olhando aqui, né, porque a Eslo... A Eslovenia não. É... Eslováquia deve ser a irmã dela, né? Eslovenia, Eslováquia, Estônia. Todo mundo pra escola. Vai! Ai, já chega, já chega. Vamos pro que interessa, né? O cara encolheu o pau dele, né, pegando Covid. Olha que coisa boa. Ele internou Covid-19 e saiu Covid-15. Olha que coisa boa. E agora quando eu brocho, eu falo sequência da influenza. Foi mal. Sequelinha. Nossa, desculpa. É... Então, essa variante, eu ia falar da variante agora e ele pegou aquela variante, é o micropênis. E eu vi esse cara aí, eu sei que ele foi transar, né? E aí a moça olhou e falou assim, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, peguei Covid. Antes eu tinha 20 centímetros. Aí ela falou, mas agora tem oito duros, o que que aconteceu? Ele falou, meu, eu peguei três vezes Covid. Já pensou eu perder 4 centímetros toda vez que você pega Covid? Imagina o Kid Bengala. Se ele pega Covid cinco vezes, ele ia rombar o cu da Covid. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui interessante. Eu acho que era só isso mesmo, viu, gente? É só isso mesmo. É isso mesmo. E aí o Tom é fodido. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, acredita, gente? Não, porque eu já ia embora, falava, não, tem que fazer. Aí eu escrevi os negócios aqui, já fizeram tudo, já. Tô fodido. Homem pega Covid e pede 4 centímetros do pau. Eu acho que eu tô com Covid desde os oito, ó. Não, e é uma ótima desculpa pra transar, não é não? A menina fala, nossa, que pau pequeno. Você fala, não, é que eu peguei Covid. Aí ela fala, e o restante? É que eu peguei duas vezes. Essa também perdeu a força, é culpa do vinho. Aí, é... Deixa eu ver aqui. Mas o Covid diminui o pau, bicho. E sabe de onde veio? Da China, bicho. Os caras querem igualdade, viado. aí tem um outro assunto que é o Drake, né? Já fizeram tudo que eu ia fazer também. O Drake colocou pimenta na camisinha pra menina não engravidar, né? Ele já sabia o que ela ia fazer, ela meteu no chibiu a malagueta. Fogo no rabo, que chama, né? Não, vocês não sabem o pior, que ela tá processando ele porque ele fez isso. Vocês têm noção que o Drake inventou um novo jeito de aborto? É, no caso dele foi um aborto escroto, assim, sabe? Eu achei que assim ia ser melhor saber. É escroto, sabe? Tem que explicar, eu acho muito chato. Eu acho ridículo da minha parte que ela tá explicando piada pra vocês. Não, é que é foda. Aí tem o BBB também, né? O BBB, vocês sabem que a mais comentada é a Jade Picom. Rica! Menina, eu não sei que peste ela foi buscar lá porque ela fez o Pix pro irmão dela de um milhão e meio. Vocês viram isso? E sabe quanto é o prêmio? Um milhão e meio. Agora, imagina essa menina chateada quando ela ganha um Ford Ka na prova do Líder. Horrível, cara! Aí tem o Arthur Aguiar que é um cara que traiu a mulher pra mais de 30 vezes. E agora ele vai trair ela no trabalho, não acredito? E ele vai provar pra gente que onde se ganha o pão se come a carne. E era isso que eu tinha. Muito obrigado. Murilo Conto, senhoras e senhores, vem pra cá! Palmas, pessoal! Faz barulho pro Jonas. Caralho, foda! Filha da puta, já tinham feito todas. Porra, ainda tinha alguma, ele veio e fez o resto. Boa noite, pessoal! Caralho, não é o jeito, né, velho? Covid, Covid diminui a rola. Legal mesmo. Aí, ó, falou que é da China, agora tem que pegar a variante africana pra ver se revolta. Pegar a variante pra ver se dá uma... Cresce pelo menos um doizinho. Deixa grossão, deixa preto. Mete o respeito, né? Manda nude o pau preto, chega o cara, sou eu. Tá mandando nude errada? Tô não, caralho. Variante africana nessa porra. Vivo o SUS. Aí, bota nude africana. O que aconteceu, na verdade? Isso provavelmente é mentira, cara. Provavelmente é mentira. O que aconteceu? Ele foi num podcast nos Estados Unidos e falou, pô, eu tinha um pau enorme. Cara, quem começa a história assim? Meu irmão, claro que ele tá mentindo. Eu tinha. Puxa, antigamente eu tinha um pau enorme. Que história é essa, mano? Aí, ele falou, peguei o Covid, perdi 4 centímetros, hoje em dia, está abaixo da média. Aí, beleza, claro que foi uma mentira que ele inventou num podcast. O legal mesmo é que foi que o Instagram da Folha decidiu noticiar isso como verdade, entendi. Caralho, muito legal e botou, e ficou muito mais científico. Porque no podcast era um cara assim, ai, meu pai era grandão, agora é pequeno. Aí na Folha foi assim, americano revela que perdeu 4 centímetros de pênis. Aí a foto, eu juro, é aquela de livro de ciência. Uma rola, no site da Folha. Uma hora é Juliette, uma hora é safadão, uma rola, já de picô. Aí, o outro só, o desenho do picô. Ai, caralho, mano. Estou te falando, um ovo, um pênis assim e a galera comentando, tinha umas senhoras assim, você devia agradecer. Pelo menos não morreu. Os comentários de jornal são mais maneiros. Dona Deise, um pênis pequeno pode alegrar muita gente, comemora a vida. Caralho, Dona Deise. Muito do caralho, mano. Muito do caralho. Ai, como eu sorri com essa notícia. É super engraçado, né, gente? Meus primos mandaram num grupo hoje da família, fala, eu achei escroto que ele botou, mas achei engraçado, que ele botou assim, ó. Ó, o cara perdeu 4 centímetros. Tem gente aqui nesse grupo que se perder 4 centímetros, fica só os ovos. E eu ri pra caralho. Ai, depois chorei. Drake, Drake, Drake mandou uma camisinha, mandou botar uma pimenta na camisinha. Caralho, que história maneira. O Luiz falou, porra, tem uma que eu esqueci de falar. Fala assim, ó. Ele acha que pimenta no cu dos outros é reprejo. Essa era todo mundo, ninguém fez. Como é que acabou em mim essa? Vocês também tinham pensado essa? Acabei lá com a plateia, ela faz pra falar, pimenta no cu dos outros. Caralho, mano. Olha a notícia. Como é que tá a notícia? A notícia sempre é o mais importante. Melhor do que os fatos, só as notícias. Entendeu? O trabalho de jornalista, deixar alguma coisa melhor. Entendi. Escrever do jeito bom. Então, modelo acusa cantor rapper Drake de ter botado pimenta na camisinha. Aí tu fala, caralho, mano. Réper Drake é um filho da puta. Que porra é essa, mano? Quando ele fala aquela música assim, ela vem e senta. Eu sei que a vagina dela esquenta. Eu não sabia que era disso que eu tava falando. Ela senta e não se aguenta. Sua vagina esquenta. Eu não entendi, eu não entendi. Eu não sabia que era isso. Entendeu? Ele faz isso de verdade, porque aí você vai entender. Caralho, muito escroto. O Drake é um filho da puta. Aí você vê a modelo tá lá falando, é ridículo. Ele botou com medo que eu fosse querer engravidar dele. Ele jogou pimenta dentro de uma camisinha. Eu quero processá-lo. Aí, galera, claro, isso é ridículo. Não se pode fazer. Como você descobriu? Eu peguei a camisinha no lixo e botei no xereca. Como assim? Você tava querendo engravidar dele ilegalmente? Não. Eu só queria ver se era verdade mesmo que ele botava pimenta. Caralho, mano. Que hora que ela percebe? Será que no dedo ela não percebeu, não? Quando ela pegou... Então... Aí, imagina, você acha que vai engravidar do Drake, de repente, sua buceta tá doendo muito. Caralho, esse moleque vai nascer grande. Já tá queimando de agora. Eu tô sentindo a queimação. Drake é foda. Eu sabia que ele era bom no rap, mas caralho, ele é pica mesmo, mano. O filho dele já vem de... É da puta, mano. Sei lá, esse porra deve comer comida mexicana pra caralho. Bota na pia, entende? Aquela agonia, entende? Pão, acho que bota pão. Diz que pão. É, bota... Dourito, sei lá. Sim, mano. Desespero, desespero. Você já foi no show do Drake. Tô da ideia. Drake é pica, mano. Tá certo. Drake é como se fosse o Gustavo Lima dos Estados Unidos. Se prevenir, não pode vacilar, não. Ele parece com o Luiz França, só que ri pra caralho. Não pode vacilar, Drake é pica. Maneiro. Fiquei pensando assim, porque ele tem que se preocupar, por exemplo, ele bota pimenta. Aí uma coisa que eu pensei, todo mundo pesquisou isso. Pimenta, mas funciona? Uma coisa, nossa, que loucura, que maluquice. Funciona mesmo? Galera, se eu voltar com a pimenta nessa porra, sei lá, de que hora, antes, depois, será que arde na glândula? Entende? Qual pimenta? Será que eu coloco a pimenta do reino? A malagueta pega? Qual pimenta? Será que tem a pimenta que mata mais esperma, que mata menos esperma? Por exemplo, tem a pimenta páprica. Será que tem a pra pica? Quais são as pimentas? Será que eu coloco a pimenta? Drake é foda, mano, Drake é pico, Drake é o melhor, number one, caralho, só hit. Got his plan, got his plan. Pus pimenta na minha porra. Quero que o esperma morra. Tá a pimenta de... Essa manga eu tô traduzindo só. Got his plan, quer dizer, é o plano de Deus. Nem todo esperma tem que viver. Rapidinho. Tamo lá. É uma coisa que eu pensei pro Drake, já que ele tá nessa onda, porque ele tem esse problema, não posso transar, e não posso deixar minha camisinha. Porque a galera vai lá. E meleca mesmo. Entende? Então eu tenho que dar um jeito. Eu pensei uma ideia pra eu mandar na DM do Drake. Entende? Pega a tua camisinha, quando tu for sudeiro, tu finge que tu jogou a tua e bota no bolso. Foda-se, tu tem outra calça. Não tem? Bota no bolso e finge que... Oh, estou jogando aqui minha camisinha. Aí tu bota de um chinês. A mulher vai pro caralho. Quando ela engravidar, ela já vai tá... Olha o Drakeinho, olha o Drakeinho. O Drakeinho tá chegando, ela vai ver o Instagram dele, vai ver aquela piscina, vai falar, essa piscina é minha. Tudo, meu irmão, já tá vendo tudo. Quando nascer aquele chinês, ela não vai entender, é porra mesmo. Aí o Drake lança a música, Chinese sun. My sun is Chinese. Put some pepper on my dick, put some pepper on my dick. Red Hot Chili Peep. É quase um feat. É um feat. Red Hot Chili Peep. Peep. Tá, vamos lá. Desculpa. É... É... Big Brother! Caralho! Eu tô muito empolgado. Eu sei que vocês não estão. Meu irmão, é tudo mentira. Todo mundo tá. Todo mundo... Ai, não gosto de Big Brother. Viu que a Naira Zévedo tá? Eu vi, eu vi, menina. Eu te fuder. Todo mundo quer ver essa merda. Todo mundo quer ver. Eu tava grudadinho hoje. Ansioso. Meu Deus, como eu estava feliz. Eu adoro ver esses vídeos. Os caras falando. É, meu nome é Alexandre. Eu tô aqui para viver. Tudo que tiver para viver. Eu adoro esses vídeos. Caralho, todos. Parece que é a mesma pessoa. O outro não sabe diferenciar. Todo mundo é o mesmo cara. Não pode ser médico, advogado, cientista. Ele parece que veio de férias com eles. Entendi. É, eu sou um advogado. E eu trabalho também com... Ah, ah, bitcoins. Eu trabalho em uma multinacional. Mas o que eu gosto mesmo é de zoar. Eu quero prêmio. E também comer alguém nessa casa. É isso aí. Alguns me chamam de hétero top. Isso é ridículo. Eu tenho uma vida batalhadora por trás de tudo isso. Todas as mulheres que me chamam de hétero top. Eu passo a vara. Todo mundo é a mesma pessoa do caralho. Mas a mulher lá... Mas a mulher que fala uma coisa que não fala nada. É uma informação que não fala nada. Eu sou a Laís. E eu sou goiana e sou médica. Eu sou considerada médica porque fiz medicina. E a partir desse momento eu mesmo... Eu falo pra mim mesmo. Você é uma médica. Eu sou goiana porque aconteceu que eu nasci na cidade de Goiânia. Então eu fico no estado do Goiás. Todo mundo me chamava de Goiana. Foi um apelido que ficou. Eu curto mesmo é balada. É muito do caralho, velho. Mas falando assim, eu sou intensa. Sou intensa. E o BBB para mim é um jogo. E eu vim para jogar. Sou uma mulher intensa. E quero viver o que tiver que viver. Se tiver festas, vou fazer festas. Se tiver que almoçar, eu vou almoçar. Eu adoro ver essa merda, mano. Eu fico vendo por horas, por horas. Todo mundo é do caralho. Botaram os famosos. Eu estava... Ai, quem são os famosos? Quem são os famosos? Nossa, eu fiquei no seu... O primeiro que eu sou foi o Pedro Scooby. Do caralho. Eu sou um surfista. Eu sou o Pedro Scooby. E eu pego minhas ondas. Cara, o Pedro Scooby eu nem... Eu não estou nem aí. Vou falar para você. Eu não sei que ele fez um surf mais onda pica aí. Amigo do Neymar. Sei lá que porra ele faz, mano. Eu sei que eu vi. Eu vi que ele entrou no Big Brother por causa dos stories da Luana Piovani. Mãe dos filhos dele. E não foi um stories de apoio. Eu não sei quem viu. Eu leio informação segura. Eu estou sempre acessando o... Arroba do Léo Dias. Eu não gosto de brincadeira não. Para mim, informação é coisa séria. Então, logo eu vi. Isso aí, mano. Os stories da Luana Piovani. Vocês têm que ver. Mano, vai ser melhor que o BBB essa porra. Ela só assim, ó. Ela assim, ó. É, o Léo Dias me ligou aqui, ó. Falando que o Pedro Scooby está no BBB. Falei... Ah, não estou sabendo. Mano, na alma, seja o suficiente. Essa mulher está puta, mulher. Sabe por quê? Porque ele tem três filhos, né? Não deve ir, porque... Eles têm aula, né? Não dá, né? Será que ele está indo e não avisou a mãe dos filhos? Moleque, levanta, desce a cama. Sai de cima da cadeira. Não deve, né? Não deve. Estou aqui de boa, confiando no pai dos meninos. Tá? Estou tranquila. Se alguém quiser comprar meu curso de yoga, arrasta para cima. Meu irmão, esse Instagram vale a pena seguir. Luana Piavano. Ela está com três crianças e um marido no BBB. Ex-marido. Meu irmão, sei lá que porra é essa. Ela está bolada. Imagine a Nini. Imagina o teu ex lá dentro. Que ódio, que ódio. Muito foda. E ele lá. É, eu sou um surfista e sou um pai. Adoro ser pai. Eu achei que ele ia falar. Principalmente porque é melhor que ser mãe. Eu estou no BBB. Muito do caralho, meus famosos. A Jade Picou, milionária. Estava dentro do caralho. Mano, é muito bom ver ela assim. Eu sou influencer. Como a casa, um castelo, né? Sou também empresária. Tenho 30 milhões de seguidores no Instagram. E tenho 50 milhões de dólares na minha conta. Um se prêmio de um milhão e meio. Ai, para mim, confesso, não quer dizer porra nenhuma. Juro mesmo. Isso é uma publi mal feita. Para mim não é nada. Eu só estou no Big Brother porque eu estou cansado do braço de levantar para fazer stories. No Big Brother tem várias câmeras. Eu não preciso levantar o braço. Eu só olho e faço meus stories. Eu tenho vários biquínis. Cada biquíni vai me pagar 500 mil para fazer. Eu vou até pagar um cachê para o Boninho no final. Ela inverteu. Ela quebrou uma tríquice. Foda-se ela. O que que se foda? Jade Picon. Jade Picon. E eu sei que tem gente que não sabe porra nenhuma. Fala quem são os famosos. Jade Picon. Você pergunta quem? E não tem. Eu sei que tem gente que não sabe porra nenhuma. Tem a Linda Quebrada. É uma rapper. Foda. Mulher trans. Imagina. Um cara que não sabe quem é ninguém. Tem uma mulher trans. E tem uma Jade Picon. Quem ele acha que é? Ele não sabe. Ele não conhece as pessoas. Linda Quebrada. Jade Picon. Irmão, a trans é a Jade Picon. O que eu estou querendo forçar? Eu não estou querendo forçar. Caralho. Sério. Se tivesse o Joãozinho Buceton. O que você ia achar? Estou empolgado. Esse BBB vai ser pica, moleque. Esse BBB vai ser pica, mano. O melhor mesmo é o Arthur Aguiar. Puta que pariu. Caralho. Mais um maridão nessa conta. Caralho. Puta que pariu. Vem de férias com o ex. Vem que vai estar cheio. Caralho. Olha, olha, muito foda, mano. Arthur Aguiar é isso aí. Era marido da Maíra Cardi. Maíra Cardi é uma mulher aí que faz malha muito. E Arthur Aguiar é um cara que faz os filmes. O que ele faz além de fazer filme e casar com a Maíra Aguiar? Ele come a Globo inteirinho. Ele comeu toda a Globo. Você entende que era chá? Baixa a calça. Não entende? Ele não está nem aí, mano. Ele não está nem aí. Ele come mesmo. Ele come. Ele é uma máquina de comer, meu irmão. O apelido dele lá é Wolf Mayer. A toa ele come e toa. Não tem pum, pum, pum. Ele não consegue parar. O que eu acredito é que o espírito dele é um espírito fodedor. Ele não consegue. Não é uma coisa dele. Ele sabe que ele vai se fuder. Ele come. Fizeram o PowerPoint dele igual o do Lula. Lembra do Lula? Todo mundo assim. PowerPoint. Bota todas as atrizes do mundo virando pra ele assim. Chupou a rola dele. Essa aqui sentou. Essa aqui pegou no saco dele. Pegou o Covid, meu irmão. Até o Covid ele pegou. Diz que ele não dispensou. Tu é doido, velho. Pega todo mundo. Então ele está lá. E a Maragá está aqui. Entretenimento. Prova de resistência pra ele. Acho que vai ser... Então a mulher está te assistindo. Tem várias mulheres aqui. Não trai. Aí ele assim... Essa prova de resistência é meio foda, velho. Nunca passei por nada parecido. Achei que eu ia me deixar sem comer, mas... Pô... Sem trair é foda. Comeu só quatro mulheres. Ganhou o anjo. Ela está assim. Nossa. Normalmente é 18. Sei lá, né? Acho que acabou. Tem algumas pessoas que estão meio impressionadas. Tem um lá que é um Gil. Botaram o cara pra ser o Gil. É um cara que é nordestino, professor, sei lá, meio foda. E igualzinho. Fica lá. Já entrou lá de barco. Eu vim aqui para dançar. Olá, Brasil. Coitado. Ele vai entrar com essa pressão do seu novo Gil. Vai ser chato pra caralho. Seu Gil chato. Coitado. O Acerola está lá. Acerola é pica. O Acerola odeia que chamam ele de Acerola. O Acerola odeia que chamam ele de Acerola. Ele é um puto ator. Ele já fez vários filmes. Ele já trabalhou em vários personagens. Ele odeia que chamam ele de Acerola. Ele odeia. Ele odeia. Sabe qual vai ser o apelido dele lá? Acerola. Quero ver na prova do líder. Perdeu o Acerola. Perdeu o caralho. Meu nome agora é líder, porra. Pessoal, chega. Falou. Boa noite. Boa noite. Quais são os temas? Bom, pessoal, está começando o Desafio Comédia ao Vivo. Vou falar aqui os temas muito bacanas, os temas de hoje. Olha só, essa semana foi quente, hein? Quanta coisa aconteceu. Estão ligadinhos? Olha só. Primeiro tema, eu acho que pouca gente ficou sabendo. A entrevista com o mendigo. Não preciso explicar, acho que todo mundo aqui já viu. Está no grupo de toda a família brasileira. O mendigo deu uma entrevista, deu a sua versão dos fatos. Ali é o mendigo que fez amor com a... Bom, vocês viram aí a história. O próximo tema, a Anitta bateu o recorde mundial. É a primeira mulher brasileira a chegar no top 1 do Spotify global. Palmas, porra. Isso não existe, não. A Anitta atingiu o primeiro lugar no Spotify. Esse é um tema também. O Brasil parou. O Brasil parou. E qual é o terceiro tema mesmo? Ah, Galvão Bueno falou que vai se aposentar, vai sair da Globo. Essa vai ser a última Copa dele. Depois é Vapo, acabou. Galvão Bueno é o fim de uma era. Então, realmente é um tema muito importante. Esse é o desafio de ao vivo. Está começando. Eu quero ver a energia do público. Muito barulho para Rominho Braga. E aí, e aí? Vamos falar logo do mendigo, né? Porque muita gente já falou, né? Mas o que mais me espantou, assim, quando eu vi o depoimento mesmo, é como esse mendigo é culto, né? Parece que ele saiu da novela padroeira das seis. Que ele foi descrevendo o sexo aí e foi falando... Aí eu falei para ela, a voz me ser, pode chupar esta glande. E ela foi deglutindo esta glande enquanto eu acariciava a sua pélvis. Falei, cara, esse mendigo é muito culto, cara. Eu não sei conversar com esse mendigo, não. Ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Impressionante. E estão falando que ele vai ser candidato também a alguma coisa. E estão querendo ele, muito ele, né? E falando depois o depoimento dele como deputado, né? Sei lá. Não vai ter papelão no meu governo. Não vou dar sopa para a corrupção. Legal, eu usar, né? O marketing eu acho bom. Eu acho legal. E o Galvão, o Galvão Bueno também. Pô, todo mundo fala, ah, eu não aguento mais o Galvão. O Galvão acabou, o Galvão, não sei o quê. Mas eu gosto do Galvão. Eu gosto. É um lugar confortável para a gente. A gente, a TV já sabe o que a gente vai falar. Entendeu? O Brasil vai jogar em La Paz. A gente vai falar da altitude. A gente já sabe. Pô, é difícil respirar, não sei o quê. A gente já sabe. Chama o Neymar até hoje, menino Ney. Neymar está para aposentar já. Ah, menino Ney. Energia. É a minha imitação, cara. Me deixa. E aí eu fico pensando em coisas que a gente pode fazer depois, né? Para a gente não perder o Galvão de vez, assim, né? Para a gente continuar trabalhando também. Eu acho bom, né? Você continuar se exercitando. Pô, depois desse ano vai ter eleições, pô. Ele podia narrar as eleições. Ah, já coração! E começando lá, em vez de falar, bem amigos, aí eu ia falar, bolsominhos! Bolsominhos e companheiros! Começando aí, vamos ver a escalação. Temos aí... Jair Messias Bolsonaro! Vamos ver o aquecimento dele aí, tá, Bolsonaro. Pega um pão com leite condensado. Suja toda a cara, que ele acha que é assim que come. Vamos ver o Lula aí, ó. Aquecimento aí, ô Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Aquecimento aí, vai dar o chute aí, ó. Tentou, trivela. Faltou um dedinho. Faltou um... Vai começar o jogo, vai começar o jogo. Ah, já coração! Lá vem Bolsonaro, lá vem pela direita. Bolsonaro vem pela direita. Vai pela direita. Vai indo pela direita. Vai indo pela extrema direita. Vai perder a bola. Jogou pro centro. Jogou pro centro. Bolsonaro acaba de jogar pro centro. Vem Lula e rouba a bola. Lula roubou a bola. Bolsonaro corta pro lado, corta pro outro. Cortou tanto, sentiu. Cortou que sentiu aqui. É... Quem mais tem? Ciro? Ciro! Ciro já chegou forte, já mandou tomar no cu. Chegou forte no carrinho, é pênalti. E a galera enlouquece, não concorda com o juiz. Que é Pedro, começa a xingar o juiz. Ei, Moro, vai tomar... Começa a xingar o juiz. E aí, por final, temos aí a Anitta, maravilhosa. Porra, muito foda. A Anitta, fãzão da Anitta, assim. Muito foda ela conquistar isso aí. Primeiro lugar. E o que eu mais gostei da Anitta foi o depoimento dela. Nossa, foi muito emocionante. Vocês viram o depoimento dela? Nossa, foi emocionante, assim. Tudo que ela falou, vocês viram? Vou replicar aqui o que ela falou. Ela pegou o celular, assim, ela tava muito emocionada. Ela falou... Receba, caralho, Anitta, meia do mundo, porra! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Valeu, gente. Muito obrigado. Falar do Galvão Bueno aqui. Entendo muito de futebol. Nossa! Até achei que ele fosse se aposentar. Depois eu descobri que ele não era jogador. Ele é narrador, né? Pra comemorar a saída do Galvão do fim do ano, assim, eu acho que ele vai fazer um grande churrasco, sabe? Não sei se vai ter linguiça, não sei se vai ter picanho. O que ele quer mesmo é que haja coração, amigo! Horrorosa essa. Não sei como é que vocês estão rindo. E ele parar de narrar agora vai ser uma resposta pra aquele movimento. Vocês lembram? Cala a boca, Galvão! Vocês estão ligados, né? Que ficou uma época... Parou meio que tarde, né? Isso aí. Eu acho que o efeito atrasou mais que a minha menstruação desse mês. E eu sei que ele vai sair da Globo no final do ano também, porque, assim como o Casa Grande, ele não quer continuar na carreira, né, gente? Não é? É, acho justo. Ai, a Anitta! Eu acho tão incrível ver uma mulher no topo. A única vez que eu tive no topo foi quando eu subi num prédio pensando em me atirar. Brincadeira, eu nem cheguei lá. Minhas pernas não aguentam pra subida da escada. Eu acho que ela ainda vai ficar muito conhecida, gente. Sabe? Vai ficar muito, né? Aquele negócio de ser mundial. Eu acho que ela vai dominar a Europa. Isso se o Putin não fizer isso antes, né? Aí o pessoal fala assim... Ai, não, ela não canta. Ela chegou lá por causa da bunda. Quem me dera, né, gente? Imagina, a única coisa que eu consegui por causa da minha bunda foi um pé no meio dela. E o mendigo. Nossa, quem nunca teve vontade de dar pro mendigo? Só eu? Tipo, né, sei lá, com todo respeito. O mendigo é o Murilo de banho tomado. Desculpa, Murilo, não aguentei. De banho tomado, um na semana. Falar em mendigo. Esse homem sabe tratar bem uma mulher. Vocês viram a entrevista dele, gente? Até quando ele diz que a mulher é tudo o que ele tem, ele não está mentindo, né? E outra coisa que eu achei muito curioso foi a primeira vez que eu vi um mendigo tacar fogo em alguém. Geralmente é o contrário, né? Vocês não viram uma coisa? O negócio ficou muito quente na entrevista também, né? Que acabou virando 50 tons de cinza. E quem esconde amante, né, gente? É homem. Mulher apresenta como mendigo e ainda faz o marido pagar uma cesta básica pro coitado. E é isso, gente. Recebam agora Diogo Portugal. Mais aplausos para a Xandia Diaz. É toda hora que você acha uma mulher que daria para um mendigo? E um burilo couto? Daria para um burilo couto? Nem com uma buceta roubada, né, Xandia? Caralho, eu rei muito com o depoimento do mendigo. Não tem como falar que eu não dei risada, porque, caralho, isso é justamente por causa disso, né, que ele era meio filósofo, né? E ele ficava, pô... E eu estava dando muita risada e eu mostrei para a minha mulher. Eu falei, caralho, amor, olha isso aqui, cara, mendigo e tal. E minha mulher começou a olhar aqui, e eu estava séria. Falei, meu bem, porque... Eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. Eu falei, porque você está séria. Ela falou, você nunca me comeu desse jeito. Caralho, esse mendigo virou um puta coach da sacanagem. Escrever um livro, vai ser o Cama Suja. Que pariu, meu. Daqui a pouco, essa mulher não vai me falar, me come que nem homem, você me come que nem um mendigo, filho da puta. Vai virar um novo gênero no X-Video, tem, né, mil fiorientais, mendigo, vai ser... Aí eu comecei a analisar o vídeo, eu comecei a ver, porque eu só queria ver o depoimento do mendigo, mas daí quando eu comecei a ver, eu comecei a ver que, na verdade, não era, era um puta conta erótico mesmo, cara. O cara ia contando as coisas, e aí eu fui ali, biquinhos de chocolate. Aí está explicado o que ela deu para o mendigo, né, o marido é personal trainer, não come chocolate. É só low carb. Eu falei, caralho, cara, porque eu comecei a ver o jeito que ele falava, e ele narrava os detalhes, e eu comecei a ficar excitado. Eu pensei, muita merda na minha vida, mas nunca que eu ia ficar de pau duro com o mendigo. E aí... O mendigo é tipo o Arturo Aguiar das ruas. Passa, mandioca, é o pior da polícia. E assim como o Arturo Aguiar, os dois estão sempre atrás de querer comer um pão. E já chamaram o mendigo para quê? Para a política. Tem a ver, tem a vocação, já comeu um polvo, e já fodeu com as pessoas. Não disseram qual que é o partido. Acho que vai ser o PPS, Partido do Pau Sujo. Chamaram o mendigo para deputado. Se cortar um dedinho, vai virar presidente. É porque ele fala melhor que muito candidato. Caralho, mano, o mendigo é bolsonarista. Como é que pode isso? O mendigo é bolsonarista. Até entendo que nas ruas não tem banheiro. Acho que ele caga um dia sim, um dia não. Mas, velho, de boa, cara. Eu fiquei pensando justamente sobre isso, cara. Sobre o jeito que ele falava e a narrativa do mendigo. Ele é um filósofo, cara. E aí eu cheguei para ela e falei, você quer leitinho? E ela disse, aceito. Parece uma novela de época. Se o mendigo fosse fiado, ele falaria, desculpe lhe dar as costas. Ele falou coisas bonitinhas. Cara, porra. E eu falei, agora estou entendendo. Mais cinco minutos, ele comeria o personal trainer. Você viu o jeito? As coisas que ele falava, que bonitinho. Eu sou um homem amante das mulheres. Eu sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos e depois morremos. Em dois minutos, eu estava pensando, eu quero dar o culo para esse cara. Foda, o mendigo é o filho da puta, né? O Givaldo. Ele está famoso, virou-se novidade. Givaldo. As pessoas perguntam, de onde que veio o ponto G? Está aí, ó. Eu disse, Givaldo. O pessoal estava procurando faz tempo. O que mais tem a notícia? Anitta. Quero falar da Anitta. Anitta é foda, velho. Anitta é foda. Colocou o Brasil no top 1 do Spotify. Ela sempre falou isso. E ela faz tudo por engajamento. Ela daria por mendigo para conseguir. Essa é a Anitta que eu conheço. Ela sempre falou que ela ia colocar o funk número 1 do mundo. E ela conseguiu. Só que colocou um regga-tom. Ela não fez o que ela falou que ia fazer. Igual a mulher falou que ia dar comida para o mendigo. mais ou menos isso. Anitta é foda, né, cara? O Brasil ajudou. O brasileiro ajudou a colocar a Anitta lá na frente. Você vê que, né? Mesmo com o brasileiro... Não é só nas eleições que a gente faz péssimas escolhas. Porque está no top 1 com a Anitta. É tipo... É que nem ganhar o Oscar com o filme da Maísa. A gente sabe. A gente sabe que... A gente sabe que tinha coisa melhor. Mas olha a notícia boa. Diz que o segundo lugar é um argentino. E isso é bom, né? Pelo menos isso. Ela chupa a argentina. Se bem que é a Anitta. Daí ela chupa. E ela fez campanha fora Bolsonaro, né? Ela fez... Ela usou tudo isso para falar fora Bolsonaro. Aí pergunta... Bolsonaro, você não vai se ponciar? E ele... Sobe o quê? Sobe a Anitta aí que falou fora Bolsonaro. A Anitta está me imitando, porra. Eu que fazer a flexão assim, ó. Aí, aí, aí. E para acabar, deixa eu ir embora. Para acabar, o Galvão Bueno vai parar de narrar. Então, você vê que não é todo dia que tem notícia ruim. E a verdade é que ele vai fazer agora, né? Ele vai ficar narrando o quê? As coisas da internet? Imagina ele narrando O Mendigo. Olha lá, entrou no carro. Uma mão no volante, outra no carinho. Fez uma graça. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Senhoras e senhores, quero chamar aqui no palco Murilo Couto. Jogo Portugal, pessoal. Faz barulho. Caralho. Mudeu. Eu não tinha nenhuma piada. Aí, depois que eu vi o jogo que fez todas, eu errei na manhã eu não tenho nada mesmo. Caralho, maneiro. Esse vídeo vai acabar aqui na internet. Bom, pessoal, caralho, esses temas aí. Pior que fui eu que mandei. Vai ser legal, vai ser bacana, vai ser bem engraçado. Que divertido. Mendigo danado. Caralho, não tem o que falar. O Diogo falou, todo mundo fala, caralho, o mendigo é muito educado. Eu fiquei, será? por que tem esses mendigos ocultos, mano? Vários mendigos são muito mais inteligentes que todo mundo tem casa aí. Entende? E aí tu pensa assim, caralho, esse cara é inteligente pra caralho, ele tá na calçada. E o cara aqui, porra, tem casa, é mais burro que ele. Aí tu fica pensando, será que vale a pena ter casa? Tipo, tu fica ali, dependendo do cara, se ele tem um lifestyle maneiro, entende? Tipo esse, porra. Se ele tiver o partido da OPC, não é nem, não é de, não é, não, não de crime. É partido dos comedores de casada. Não entende? Fica lá, uma cachaça, uma casada, uma cachaça, uma casada, entende? Uma calçada, uma casada, uma caçada, uma cachaça, entende? Tô pensando aqui, quando a Anitta for gravar um feat com o mendigo, entende? Já tem essa rima, entendeu? Mendigo safado, só come casada. Mendigo danado, comi na calçada. Sei lá, são ideias pra Anitta aí, né? Se ela quisesse manter no top 1, a guerra é dura. Caralho, o mendigo é muito foda, mano. Todas as frases dele dariam músicas boas. Uma mão no guidom, uma mão na direção, a outra no carinho. Olha, que lindo! Não dá vontade de bater punheta pros seus amigos? Caralho, o meu irmão vai no valonte, a outra no carinho. Tem o mendigo versão poeta, que é o mendigo do Metrópole, né? Ele tem duas entrevistas. Uma que ele foi poeta, era de dia, né? E a outra era de noite. E você sabe que o mendigo bebe, né? Pelo amor de Deus, é o que o mendigo faz, né, gente? Então, depois de um dia de trabalho, chega na hora, a noite, a banda chegou, ele de manhã, ele estava lá. Mano, a entrevista dele de manhã é maravilhosa, 40 minutos de alegria, entende? E aí, mendigo? E aí, Os caras não falavam, não. E aí, doutor mendigo? É... o senhor... Como foi? Aí o doutor mendigo falou assim, é... Estou muito feliz de estar aqui, de poder dar a minha versão da minha resposta, vou praticar aqui toda a minha fala aqui em direção da verdade, mas antes de tudo, gostaria de pedir um minuto de silêncio por nossos irmãos da Ucrânia. O que? O que? Caralho, do lado, o cara mandou, tem uma guerra acontecendo, a terceira guerra mundial está em foco, depois de uma pandemia dura, vamos respeitar nossos irmãos ucranianos. Aí, meu irmão, tu tem algum parente na Ucrânia, filha da puta? Que irmão ucraniano está comendo a mulher dos outros safados? A gente sabe. Vamos ao assunto, meu irmão, que Ucrânia... Brincadeira. Caralho, um minutinho de silêncio. Ih, meu irmão, e os repórteres assim, ó. Caralho! Mano, estou te falando. Vou te falar. Olha só, cara, eu, 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 quando teve a história do mendigo, que eu vi que pegaram para entrevistar o personal trainer, eu falei brincando, meu irmão, eu tinha que entrevistar o mendigo. Uma piada para mim, para o jornalismo, é pauta. Não entendi. Tipo, eu achei como piada, eu já achei um pouco de mau gosto. O jornalista pensou, vamos informar o Brasil. Mendigo, como foi? O pinto, que hora que saiu da calça? Entendi. O Brasil precisa saber, tem uma guerra acontecendo, não é? Que hora que a manjuba escapou. Caralho, moleque, os repórter perguntando, bom demais, mano. Aí o mendigo, do nada ele mandava, né? Do nada ele, ele mandava essa, né? Sua pele quente, macia. Seus lábios doces. Um homem, eu sou um homem que, eu sou amante das mulheres. E aí o repórter estava assim, então, e você sabe como é que é, né? Aí o repórter ficava assim, meu irmão, eu nunca vi alguém fazer tanta força quanto o repórter na hora que ele falou, uma mão vai no volante, a outra no carinho. Volte esse vídeo na hora do repórter, o repórter vai ficando vermelho assim, ó. E aí ele vai continuando, né? E aí eu já botei pra fora, ela foi brincando, né? E você sabe como é que é, peitinho? Aí meu irmão, na entrevista, o jornalista teve vergonha. A hora que o mendigo, ele fala assim, então eu desci para dar um beijo na... E aí mais uma vez, eu fiz um... Eu nunca vi uma censura tão longa quanto essa. Eu não sei quem assistiu o vídeo, eu acho que são uns três minutos de censura. Ele vem... E ele... Calado. Aí quando volta, e aí eu botei pra dentro. Caralho, cadê a versão sem censura? Ninguém mais... Como assim? Irmão mendigo, poeta e poeteiro. Quando eu passo no MASP, de vez em quando eu mendigo, ó, livro de poesia, eu vou comprar todos agora. Caralho. Parecia um dia normal, até que chegou a mulher do personal. Ela me disse que eu era legal e perguntou, quer fazer a nau? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Quer dizer, não tô tanto, tô bem, porque... Eu falei da entrevista educada dele. À noite, a Band chegou. A Band lançou o microfone na boquinha. Manda, lança, lança a braba. O cara da censura dormiu. Piii, dormiu já. Vai, guerreiro. Vai, garoto. Vai, garoto. Se solta, menina. E aí, meu irmão, aí ele virou o coach mesmo. Arrasta pra cima, vou te mostrar. Dormindo na rua, você come qualquer mulher. Olhe bem nos olhos dela, diga as palavras certas. As mulheres têm 96 zonas erógenas. Encosta na coluna dela. Irmão, ele falou umas paradas lá que você tem que olhar. Muito forte, muito pesado. Um caso horroroso, horroroso. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender com esse mendigo. Realmente, eu acho mesmo. eu até fico feliz porque eu falei brincando também que ele iria pra fazenda. Entende? Caralho, os produtores da fazenda devem estar agoniados. Porra, eu não consigo falar com ele, ele não tem zap. Vai ser foda. Ele na fazenda vai ser foda. Bota ele lá. E o escracudo. Uuuuuh! Aí, aí, na verdade, ele vai ser deputado. Eu já estou me enganando. O Brasil é melhor do que eu consigo imaginar. vai ser deputado mesmo. Aí é pica, viu, velho? Marinho, tomara, tomara. Vamos torcer. É... Falou que vota no Bolsonaro. Do nada ele lançou essa também. Do nada. E aí, mas como é que vocês estavam lá? Como é que foi? Eu votei no Bolsonaro. Não, mas e aí? Que hora que eu fui lá? Então, votei mesmo. Votei. Votei, votei. E vou falar por que votei. Votei porque ele tomou uma facada. Caraca, que motivo é esse? Eu gosto de quem toma facada. Me identifico. A vida na rua é foda. Não, não, não. Será é, viu? Votei mesmo. E aí, votou no Bolsonaro, né? E aí, o Bolsonaro, porra, tem que aproveitar, né? No momento de eleição, você não pode desperdiçar nada. Já pega esse assunto aí. Entendeu? Já pega esse mendigo para botar na sua propaganda eleitoral. Entendi. É muito carisma, caramba. Todo mundo gosta. Bolsonaro chega lá, olha só. No tempo do Lula, ele se gabava que dava comida para o mendigo. No meu governo, eles comem até as mulheres dos outros. Vote em mim, eu trato bem os sem terra, os sem teto. Galvão Bueno vai aposentar. Puxa, quem diria? Não, não, mas não é, eu acho triste. Galvão Bueno é mó legal, cara, ele é mó legal, ele dá emoção a qualquer jogo, o jogo pior que tá. Ele, ai, meu Deus do céu, caralho, o que aconteceu? Lateral para o Palmeiras. Foda-se, mano. O cara se entrega, mano, o cara se entrega, tu no lateral, tu é isso aí, joga para dentro do campo, vai. Eu gosto para caralho do Galvão, ele fala merda, ele nem deu gol, ele é gol, não foi não, não foi gol. Já está no nível de velhice, que ele já não enxerga direito, já não sabe o nome, já não sabe quem é. Meu irmão, o de amarelo, lá vem o de amarelo. Ah, meu irmão, foi, é isso aí, chutou, chutou, bateu com o joelho lá. As regras estão muito difíceis, a estratégia, meu irmão, tá foda. Tem que parar mesmo, tem que parar mesmo. Ele é narrador, ele é isso mesmo, ele narra qualquer coisa, olha o Casimiro aí, ele fica no lugar do Casimiro, entende, bota ele para narrar qualquer merda, ele fica lá, olha aí, aquelas comidas de indiano, lá vem o indiano, olha a comida aí, vai botar o rato no óleo. Vai dar problema no coração. Não tem piada dele. Outra coisa que eu acho que pode ser legal com ele, um caminho de véio, que eu imagino, é um véio muito famoso, que larga, não tem muito o que fazer, mas quer fazer. Didi, por exemplo. Didi é foda, o Didi virou um blogueiro, tipo, moda jovem, parece que a C&A contratou ele de boneco da moda jovem, assim, entende. Então bota mais bolsinho, mais roupinha, o Didi fica assim, caralho, você vê um maracujá de 90 anos que você reconhece, com uma roupa de jovem, parada, empalhada, do caralho, like, 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 comentário, fogo, 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 tu é doido, é? Imagina se o Galvão Bueno vira essa merda, ficar lá, caralho, eu queria ver o Galvão assim, mano, uma blogueira, uma blogueira trans, foda-se. Galvão Boona, entendi, a rede só. Mas não tem, eu tô forçando aqui. Anitta, a Anitta ficou, porra, não tem o que falar. Anitta, muito foda, gostei muito, fiquei muito feliz que a Anitta ficou em primeira aí, caralho, música brasileira, realmente, o dia com o mundo, descobrir a música brasileira, cabuma, eles tem que ficar com medo da Anitta, entendeu? Porque se ela só abre a porta, entra João Gomes, cabuma, João Gomes entrou, não tem mais Justin Timberlake. Tu é doido, entra o João Gomes lá, os Estados Unidos vai ficar malucos assim. Tu é doido, é piseiro, piseiro, pode, qualquer hip hop, qualquer merda, entendeu? Não ganha de piseiro, entendeu? Os Estados Unidos tá se fudendo, tá perdendo pra Coreia do Sul já, entende? Com K-pop, K-pop já é melhor do que música americana. 14 coreano, cantando melhor que a Beyoncé, coreano fazendo rap, é a melhor coisa, mais legal do mundo de ver. Coreano, o dia que entra a Coreia com o Brasil, é o K-pop-zeiro, entende? A Anitta vai ser a chave de mudança da música mundial, só isso, queria pedir palmas pra Anitta, acabou minhas pernas. E aí, rapaziada, tá começando agora o Desafio Comédia ao Vivo! E aí, rapaziada, tá começando agora o Desafio Comédia ao Vivo! Só essa entrada foi muito melhor que o Luiz França, velho! Foi muito mais... Muito bem, mano! E é o seguinte, hoje faremos piadas aqui, ou uma tentativa de piada, no caso do Edgar, que... Não, brincadeira, não, eu não entendo. Tá nem ouvindo um moleque fuma craque e faz coelho. Essa é uma revelação do humor. E aí é o seguinte... Ó, a gente vai falar hoje sobre... A gente vai falar hoje aqui sobre três temas que rolaram essa semana, tá certo? O primeiro foi a visita do Bolsonaro à Rússia. O momento de... O melhor momento possível. Eles fazem guerra com a Ucrânia. O Bolsonaro foi visitar pra dar uma pacificada nas coisas. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é um pouco mais pesado, né? Consegue. É o Monarque, velho. O Monarque, teve a polêmica que deu a declaração sobre o nazismo e tal. E aí, cara, o YouTube impediu ele de criar um novo canal. Então, esse é o segundo tema. E o nosso terceiro tema é Big Brother. Brasil. 2022, né? Nós estamos, né? 2022, é isso aí. Então, com esses temas, vamos começar o desafio. E quem vai ser o primeiro comediante a fazer essas piadas aqui? Vamos lá. Edgar Agostinho! Palmas pra ele! Galera Agostinho! Filha da puta! Bolsonaro foi pra Rússia, levou o filho dele junto, que tinha nada a ver com o assunto, porque a mamata acabou, né? Enquanto uma família que fode não é mamata, é incesto. Levou o filho junto quando estivesse organizando uma excursão pro Hopi Hari, né? Diferença que a hora do horror começou desde 2018. Eu tava com medo do Bolsonaro e do Pausse, porque na conversa com o Putin, só o Bolsonaro podia falar. Não podia ter nenhum intérprete, nada. A gente tem o líder supremo do país, que a gente tem medo que converse com os outros, que vai falar bosta. É igual quando você leva a sua mina, você tem medo daquela conversa com seu tio bêbado? A galera tinha medo, sei lá, do Putin perguntar é relação internacional. O Bolsonaro, ó, só punta no meu pau. Putin é Ucrânia, galera. O quê? O Bolsonaro, ele homenageou os soldados que lutaram pelo comunismo, né? A extrema-direita homenageia na extrema-esquerda, né? Sei lá, não é uma coisa que, sei lá, o Costa e Silva chupar o Che Guevara. Só que o Costa e Silva não chupar o Che Guevara, porque o Che Guevara matava gay. Então, um pouco a gente entende essa, né? Obrigado. Então, o Bolsonaro... E pra você é uma viagem grande, né, mas o Bolsonaro é maior que a viagem dos bolsominicos achou que o Bolsonaro parou a terceira guerra mundial. Bolsonaro parar uma guerra mundial é a mesma coisa que no Star Wars a guerra quem salva é o Jar Jar Binks. Pra três pessoas, a piada. A Primeira Guerra Mundial, inclusive, ela começou, né, porque mataram um líder internacional, né, só que se matasse o Bolsonaro, o mundo ia entrar em festa, né? Todo mundo se comendo. Um aplaudiu, obrigado. Tá na festa já. A ONU, né, a Borgia das Nações Unidas. O Big Brother eu não tô acompanhando, né? Esse Big Brother tá bem morto, né? Igual a carreira do Monarque. O Monarque é foda, né, cara? Um cara fala um bagulho desse, um jovem falar isso é inadmissível, né? Que se fosse o velho, a gente relevava. E o velho a gente sabe que não vai mudar a cabeça, né? É a natureza mesmo, sabe? Que o velho não muda a cabeça, não tem por que gastar energia, sendo que o velho não vai durar muito. É por isso que existe o Alzheimer, a natureza mandando o velho aquela boca. As pessoas que eu tenho por hoje... Dio Lopes! Obrigado, Agostinho. Olha, eu queria começar... Nem vou fazer piada, eu queria só desabafar, começar falando logo desse arrombado, nazista, filho da puta, homofóbico do caralho. que são... De boa, nada é a gente parar de passar pano com esse pau no cu do caralho. Mas enfim, chega de falar do Bolsonaro. Vamos falar do Monarque, né? Caralho, Monarque. Porra, eu tenho um podcast, né? E assim, não sei se vocês já viram minhas piadas. Eu nunca fui cancelado. Chupa, Flo! Mas foi muito bizarro o que rolou, foi triste também, porque falou uma grande bosta. Essa é a real, falou uma grande bosta, foi afastada do bagulho. Só que eu acho engraçado que sempre que dá uma merda, tem umas pessoas que querem tirar proveito de se aparecer, né? Tipo, teve uma galera que pediu pro Flo tirar uns episódios do ar. Só que, tipo, era uma galera que... Tipo, Lucas do Fresno falou. Ele mandou mensagem pros caras do Flo, e os caras do Flo, cara, e será que a gente conversou com ele? No Monarque, você realmente fumava muito, pelo amor de Deus. E a gente chamou, o cara do Fresno, o Tico Santa Cruz, foda-se, ninguém liga pra esse episódio. E aí foi fora, porque todo mundo quer tirar um proveito, todo mundo. Então, muita gente se pronunciou, tipo, Nego Di. Nego Di fez vídeo criticando o Monarque, achando que ia prejudicar o Monarque. Pelo contrário. Se ele quisesse prejudicar o Monarque, ia falar, eu concordo com o Monarque. Apesar que, se o Nego Di criticar o Monarque, vai ter gente pensando, será que o Monarque tá tão errado? O PC Siqueira fez vídeo. O PC, ou seja, o PC defende os judeus, principalmente se tivermos oito, doze. Esse tipo de coisa que eu falo no meu podcast, eu não sei quando será. Assistam o podcast. Vocês, patrocinadores que saíram do flow, vai lá no meu, que é um imperio nazista. Sei que vocês devem estar olhando, caralho, ele tem um time bonzão, né? Calmo. Na verdade, só tô tentando lembrar as piadas. Ai, ai. O que mais? Pô, Big Brother, né? Big Brother, finalmente entendi o significado da sigla BBB, né? É batir com o balde com força. É reto toda a sigla. E vocês viram? O que mostra que vocês estão mais chapados com o Monarque. Nossa, na verdade é batir bastante com o balde. Aí sim. Eu não faço ideia que tá rolando no Big Brother, eu não vejo nenhum. Pô, eu não assisti nem a Edição Go, que foi a passada, que era o esquadrão suicida do reality show, só criminoso, bandido no bagulho. Esse era legal, esse aí só tem gente chata. Tipo o neto do Silvio Santos. Como é que é o nome do gordão lá? Tiago. Você tem que engolir o baú da felicidade. É isso que eu falo no meu podcast. Eu não sei o que é que eu falo. Eu não sei o que é que eu falo. Outro dia, essa semana, teve festa, esse maluco mijou nas calças, viu? Ele tava tão bêbado que mijou nas calças, o Monarque falou, carai, esse aí não sabe beber não, olha. Obrigado, irmão, é foda. Eu tinha muita piada aqui sobre Big Brother, tinha várias, mas o Murilo falou, não faz muita piada sobre Big Brother porque eu trouxe todas boas. Falei, então, eu ia fazer as minhas, mas eu não vou atrapalhar o cara que incentivou fazer esse vídeo por hoje, né? Ele falou, você não se atreva a falar muito de Big Brother. Você fodeu, ele ri. Eu vou achar uma boa pra sair daqui, você não vai ver. Agora é questão de honra, também, né? 12 anos fazendo essa bosta, você acha que eu não acho uma piadinha pra sair bem? Ela era boa. Ela era boa, né? Que ninguém viu. É que tem muito podcast. O podcast para o Luiz França tem um podcast com o Sérgio Malandro. Olha que avulso! Uma bosta esse podcast. Todo mundo tem... Vocês sabiam o bagulho? O dono da IOC tinha podcast também, sabia disso? A esposa dele que cuidava do canal de cortes. Eu falei! Eu tô mirando! Olha só, eu ia chamar o Murilo agora, mas ele pediu desde o vídeo por último que eu trouxe muita piada boa. Então... Fábio Rabisa! Caralho! Queria avisar o YouTube que o Di Lopes não faz mais parte. se vocês desmonetizem. Que caralho, hein? Ai, caralho. Vamos lá, mano. Bom, Bolsonaro foi pra Rússia ajudar na guerra. Sei lá o que esse cara foi fazer lá. Na Rússia. Eu fiquei imaginando os papos, né, mano? Eu deve ter chegado e falado não gostei do seu funcionário. Puts, mas por quê? Porque ele falou pra mim prazer, Serguei. Prazer. primeiro de mais pra montanha-russa de vocês. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, mano. não dá, né? Não dá certo, né? E o Putin falou, você conhece a polca? Isso sim, homossexuais. O que que tem a ver? Uma pouca vergonha, eu vou mostrar que lá. Eu queria coragem, essa aqui. Foi com aquele filho dele lá que parece a Hello Kitty, caralho. Só isso. Só uma ofensa. um travesseiro, mano. Uma cabeça no mundo. Mas vamos nessa, mano. Eu vou falar um bagulho aqui. Os caras estavam falando monarquia. Foi foda o bagulho, né? Foi do caralho. Viajou, mano. Falou tanta merda. Bolsonaro falou, pega a leve, rapaz. Falou, merda. Porque assim, você sabe que eu sou judeu, né? Pra mim o assunto é mais delicado. Mas ao mesmo tempo eu conheci o monarque. Eu fui entrevistado lá. E eu não acho que ele tem a maldade, assim, tipo de um nazista, tá ligado? Mas a desculpa que ele deu, eu acho que ele tá errado nas desculpas também. Ele falou, eu falei isso porque eu tava bêbado. Eu falei, caralho, mas eu nunca vi um bêbado que vira nazista. Já vi um cara que bebe pra caralho, o cara muda de sexo, dá o rabo. Já conheci um cara que era gay, ficava bêbado e pegava mina. Conheci gente que bebe e bate o carro, mas nunca conheci um cara que tomou uma tequila. Tu nada, mano. A não ser o outro da Jovem Pan também. Agora, mano, porra, o Monark fala uma merda dessa e depois reclama que o Murilo quer matar o ciclista. Sua associação. Que o Monark é uma bike. depois dessa até me perdi aqui. Não vou te falar. Não, mas é mancada mesmo, cara, pô. Tem umas partes que é, pô, beleza, o cara vai lá, pede desculpa, acho que ele tem que ir no Museu do Holocausto pra realmente se desculpar de coração, pra entender o que que rola, entendeu? Essa é a chave. Mas acho que, pô, o YouTube, meio que, pô, cortar a possibilidade do cara fazer a renda dele, eu também acho demais. Pô, até o Di pode ter um canal no YouTube. Se o Di pode, até o Lázaro poderia. Então, mano, acho que podemos exagerar muito. Esse puta maluco aqui atrás. E, bom, vamos nessa aqui. Cadê essa porra? Pô, o BBB, mano, juro pra você. eu não tô vendo o BBB, não tô vendo mesmo, eu só vi que o pessoal tá se esmaldando. Eu não vi, mano. Não, a hora que eu vi o BBB, juro que teve um dia que eu zapiei, falei, deixa eu ver o que que tava, porque eu tava viajando, né, e aí eu voltei e tava no meio. Pegar no meio é foda, né, e aí, mas minha esposa tava vendo ali na internet e tal. Daí uma hora eu cheguei na sala, ela tava vendo, eu fui ver, mano, os caras estavam cantando um louvoro, eu falei, caralho, tinha da Record, satanás. Que merda que você tá vendo, Camila. Record é proibido em casa. Os caras cantando um puta louvoro. Aí eu sentei pra ver, mano, o BBB tava tão chato que eu tava torcendo pro comercial. Eu falei, caralho, vai entrar uma dançadinha agora. O Fátima vai comer um presunto. Uma merda, né, mano? Puta programa de bosta, mano. Não, esse BBB, pelo amor de Deus, os caras escolheram o casting no sanatório, né, mano? Era tudo meio lesa. Menos quem vier no meu show depois. Essa piada vai dar merda. Agora eu quero só essa, né? Ai, caralho. Deixa eu falar uma coisa, mano. vou encerrar antes de chamar o Murilo porque... Foi uma... Não, tô brincando. Não, eu tô brincando. Ó, eu queria dizer uma coisa pra vocês. É... Eu vou repetir essa última piada, tô brincando. Então é o seguinte, ó. Recebam com muitos... O cara do corte vai ter que se virar que eu dei uma cabeçada agora. Para dar uma para apresentar. Eu esqueci uma piada. Posso dar uma piada pra você? Você faz, aí ela vai funcionar muito e você já viu comigo. Fala piada no meu ouvido. Deixa eu ver. Caralho, que discreto. Nossa, deve ser muito engraçado. Ele falou, ele falou um bagulho muito perfeito. Não vou, posso falar. Ele falou. Ah, você que sabe. Ele falou, o que eu tô falando é você. Ele falou, mano, tava comendo o cu do meu pug e vendo o BBB e aí não dá pra contar isso, tio. É brincadeira. É o mais pesado. É o mais pesado aí. Corta essa também, por favor. Recebam com muitos aplausos Murilo Couto, senhoras e senhores. porra, eu sabia que o pug do dia é lindo. Porra, bom, eu tinha um monte de piada, aí eles fizeram. Então eu vou repetir o que ele fala fazendo assim. Puta que pariu, bicho. Vou te falar. Bom, ei, que festa. Não dá orgulho viver numa nação dessa? Olha, pessoal, onde você tem tanta confiança no seu lindo? Puta que pariu. Bolsonaro não foi nenhuma vez na Rússia, que eu saiba, ele nem gosta. Ele tem uma raiva de comunista? Entende? Ele fala, comunista? Você é comunista. Está na casa dele, deixa eu ver se você é comunista. Tomate vermelho? Comunista? Não gosta, não gosta. Que dia que você vai na Rússia? Bom, você que está acompanhando aí, terceira guerra mundial está chegando. Estou dizendo por aí, blá, 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 vai vir o bobatônico. Não importa, essas porras aqui não importam. A Rússia quer pegar um pedaço na Ucrânia, a Rússia quer pegar a Ucrânia. Aí a OTAN, que é o Estados Unidos dos outros, vai falar, não, respeita a Ucrânia. Mãe, sério, quem se importa a Ucrânia? Passar uma guerra no mundo por causa dessa porra aí. Os Estados Unidos, né, é o Vingadores. A OTAN, pra quem não sabe, é Vingadores em geografia. Como se fosse Vingadores. Itália, Vingadores, vamos, vamos, vamos pegar na Ucrânia, não sei, vai lá. Espaguete, maçalhante, peça aqui na Ucrânia. Estados X. A Ucrânia é free. É salvar a Ucrânia, né? Aí o Bolsonaro nunca foi na Ucrânia, desde 2000, sei lá, nunca foi nenhuma vez. Aí ele viu agora o momento, assim, falou, acho que eu vou lá. Vai explorar uma guerra mundial, tá o mundo inteiro olhando lá, deixa lá, deixa lá, eu sei o que falar. Não tenho experiência em discurso, o Bolsonaro não vai ver. Não tem certeza, não tem certeza, inclusive, peraí, o Bolsonaro não vai ver. Os próprios amigos, o Bolsonaro não vai ver, o Bolsonaro não vai ver. O Bolsonaro não vai ver. Joga fora, o caça pra ele, o Bolsonaro não vai ver. Começar o momento, o caralho, o Bolsonaro não vai ver. Rapaz, eu falo lá, tem que fazer vacina, o caralho. É o Bolsonaro não vai ver. o caralho no avião. Ele foi, ele já tá lá. Aquela pensada pro momento, que timing, é o que eu digo primeiro, é que timing, você realmente sabe perceber mesmo. Que timing, mandou bem, mandou bem. Aí, o que se espera, o que se espera, o que se espera, o que se espera, o Bolsonaro, puto, Bolsonaro do jeito que a gente conhece, aquele garotão, vicioso. Menino, porra, fala reto, tá ligado, super pop. Ele debatendo lá com a Inês Brasil, e todo mundo. Chega na Lúcia, vai meter o bicho no puto. Entendi. Aí, o que aconteceu foi o contrário, isso que ficou todo mundo, o Bolsonaro sempre te surpreende, ele como personagem narrativo, ele é muito interessante. Ele vai meter o bicho lá, ele chega lá, ele salda o soldado comunista, parabéns comunista. Ele te pega sempre, surpresa. Ele ficou assim, eu vi a entrevista dele com o puto, e ele tava assim, puto. É uma entrevista, o mundo inteiro tá olhando, você senta, sei lá, como presidente, eu juro pra ser que ele tava lá, pra ser nossa, mano, ele é legal. Você consegue enxergar um pedaço do testigo, não consigo. E aí, o Bolsonaro, o puto, e o tradutor de cada um, aí o puto fala lá, Raskoff, 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 Raskoff. O que é que ele fala? O Bolsonaro é assim, obrigado, diga obrigado, diga obrigado. Raskoff, Raskoff. Fica aquela conversa meio boba, assim, sabe? Aí você percebeu que quem escreveu a conversa, caralho, o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro é comunista também. Ele fala tudo que eu pude para fazer. Diga a ele parabéns. Diga a ele que ele é muito bacana, e muito cheiroso. Hoje eu sigo a Rússia no Twitter. O Bolsonaro foi muito tetinho, foi de máscara, nunca vi um Bolsonaro de máscara. Chegou de mascarada. Respeito o Putin, pô. Foi de entrevista, depois amigo. Todo mundo disse que ele é Putin. Pra mim não foi nada Putin. Comecei com ele, ele estava muito feliz. Ele falou isso em entrevistas, pode ver. Falou, pode ver. Aí que foi o negócio que ele falou, onde o Bolsonaro... Ele se pôs como um salvador da humanidade. Porque o dia que ele chegou lá, o dia que por acaso ele pousou lá, o Putin tirou as bases da Alcânea. Coincidência. O Bolsonaro pegou, o Bolsonaro falou assim... Olha, onde quando eu cheguei? Na mesma manhã que eu cheguei, cheguei aqui. Foi só chegar aqui. O Putin tirou as bases da Alcânea. Coincidência ou não? Aí ele falou, Coincidência ou não? Só aconteceu. Todo mundo se pergunta, como assim, coincidência ou não? Coincidência ou não? Coincidência ou só? Só um coincidência ou só? O que que deu com o meu? Como que você interferiu nessa guerra? Caralho, o que que se importa com a Rússia e a Alcânea? O que que o Bolsonaro vai fazer diferente? O que que o Brasil tem a dizer sobre o conflito Rússia e a Ucrânia? Meu irmão, não tem nem meia frio aqui. Entende? O que que aconteceu? Ele falou, Coincidência ou não? Tem que ver, né? Aqui que eu mostrei. Aqui que eu mostrei. Que dia é hoje? Qual é o seu signo? Tem que ver. O que que acontece? Eu tenho grupos no WhatsApp diferentes. Então tem um grupo que odeia o Bolsonaro e tem um grupo que adora o Bolsonaro. Eu tenho dois. Eu tenho um grupo de petista e eu tenho um grupo de mito-mito. Entendi. Eu fico lá. Caladinho. Fica calado a boca e eu jogo lá. Aborto. Só o que fala. Eu não opino. Só fico adendo. Aí chegou a notícia. Aí chegou essa notícia do Bolsonaro depois. CNN e Times. Era assim, ó. Aí o Bolsonaro com um cumpute. Com um cumpute assim, CNN. Bolsonaro, muito pica. Salva o mundo da guerra. Bolsonaro com uma conversa muito pica que ele teve cumpute. Salvou o mundo da guerra. E o CNN muito mal feito. Aí os grupos que odeia falavam, que ridículo. E os grupos que adoram falavam, tá vendo? Todo mundo acreditou. O Times. Aí o Bolsonaro disse, ó. Nobel da... Eu juro. Cara, muito engraçado isso. Porque os ministros do Bolsonaro postaram. Revista Times, assim, ó. Eu que fiz. Parece que eu que fiz. Falta o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro ganhou o Nobel da Paz por conseguir a paz no outro. Minha tia, olha aí, ó. Falei que ele é bom. Falta o mundo. Falta o mundo. Quando? Agora, mas você vai falar. Como é que ele só imagina essa situação sendo real, velho? Entendeu? Como é que você imagina? Você acha que ele falou o quê? Olha, pô, tia. Porra. Pô, vai ficar com essa putariazinha aí pra... Não precisa nem, pô. Não seja homem, pô. Não seja homem, pô. Não seja homem, pô. Não queria te falar isso não, mas lá no Brasil eu tô falando que isso é de viadagem de você. Vai ficar com essa viadagem. Aí eu vou ficar com essa viadagem. Veja bem, eu faço estendagem, mas eu já não quero mais esperar um vídeo inteiro. Eu só quero só o Heels. Então, se você é de 15 segundos, pá, me prostou. E o Heels parece que foi top. O monarque deixa pra lá, né? Deixa o monarque pra lá. Acho que não vou falar mais nada, então acabou, né? BBB. BBB é pior ainda, né? Eu não vi, mano. Não. Não. Maldi. Isso foi foda, porque as pessoas estavam reclamando que o BBB é mais ruim. A figura tá fraca. Está ruim. Aí o Boninho ligou o capeta. Botou duas pessoas e falou. Mente, 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 mente. Cheguei no meio e vi. Botou duas pessoas do nada na casa pra ver se agita. Aí eu chego falando. Ó, você é racista, sabe? Todo mundo tá dizendo. Você é racista. A mãe vai ficar assim. Entende? Sou racista. Perdão. Perdão. Não sou racista. Ficou um monte de destruir a mente da pessoa. Quando falam. Vocês estão tudo filha da puta, não sei o quê. Aí ele disse. Foi muito interessante de mim isso. Foi muito interessante de mim. As pessoas começaram a ficar maluca. Louca demais. Entende? Aí eu mandei com o balde na cabeça da outra e falaram. Porra, gente. Aí ficou chato. Vocês não queriam porrada? Quando tem porrada, você reclama na porrada. Por que vocês querem afinar? Eu acho que quando bate com o balde na cabeça da outra, não tinha que expulsar. Tinha que dar o balde pro outro. Não, não. Realmente show. Qual o seu conflito? Ah, não. Mas eu não assinei o contrato com violência física. Ah, não tô. Melhor mesmo que você não reclama, né? Já trata assim. Foda-se. Porque se permite violência psicológica, a vontade. Entende? Isso que é engraçado. Todo mundo tem o Instagram. Ai, saúde mental em primeiro lugar. Aí pode ver o Billy Brody que tá chato. Fode a cabeça desses merda! Foda filho da mulher dele aí, ficando puta aqui fora. Fala que é racista. Fala na cara dela. Pessoa nunca mais se cura, entende? Nunca mais. Lá vem qualquer pessoa que não seja da raça dela. Fala assim. Chega lá e entra as filhas da puta. Rodeio. Tô brincando. Ninguém é essa? Tá. É. Eu fico puto que chupa o dedo do nada. Eu fico chupando o dedo olhando na sua cara. O que você vai votar? Você é adulto, cara. Respeita. Respeita sua família. Bom, pessoal. Boa noite acabou. Tchau. Aplausos. 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 Aplausos.